Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. Round start. Fire in the hole! Fire in the hole! Round start. Fire in the hole! Hitle the 1하기 Man. Time 2 Run debons aoitzão. Power in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Fire! O que é isso? Vamos lá. Round start. 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 O que é isso? Round start 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 Vamos lá. 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 Round start. Round start. Fire on the hull! Round start. Fire on the hull! Round start. Fire on the hull! Fire on the hull! Fire on the hull! Round start. Round start. Fire on the hull! Fire on the hull! Fire on the hull! Fire on the hull! Move move move! Round start! Round start. Round start. Round start. Enemy down. Round start. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.